Um, dois, três, quatro Eu sei quantos passos você dá da porta até o carro Sem qual rádio você ouve quando vai pro seu trabalho E quando chegar, dá oi pro seu rodoval Que dá um sorriso e te entrega o jornal Grande coisa, eu sei muito mais do que você imagina Sei que amo o pão de queijo que eles vendem ali na esquina E quando tá bravo, você coça o nariz Se o verdão perde, foi culpa do juiz E ainda, se achar que eu não sei muito de você Eu posso até falar seu LG Com quantos elogios você vai ficar vermelha E ainda, que você duvide do amor Olha na janela quem chegou A forma de um presente preparada Pra você desistir um olhar Grande coisa, eu sei muito mais do que você imagina Sei que amo o pão de queijo que eles vendem lá na esquina E quando tá bravo, você coça o nariz Se o verdão perde, foi culpa do juiz E ainda, se achar que eu não sei muito de você Eu posso até falar seu LG Com quantos elogios você vai ficar vermelha E ainda, que você duvide do amor E ainda, que você duvide do amor Olha na janela quem chegou Na forma de um presente preparada Pra você desistir um olhar E ainda, se achar que eu não sei muito de você Eu posso até falar seu LG Com quantos elogios você vai ficar vermelha E ainda, se achar que você duvide do amor Olha na janela quem chegou Na forma de um presente preparada Pra você desistir um olhar Oh, 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 oh Amém.